Não quer me levar pra nossa casinha? Sai de perto, Sandra, sai de perto. Não seja grosso comigo. Me dá uma bicadinha aí desse uísque que eu já tô indo. Já falei pra você ficar longe do meu marido mais de mil vezes. Desinfeta, cachorra. Desinfeta que a festa acabou e a minha paciência também. Relaxa, mocréia, relaxa. Eu não preciso mesmo desse uísque. Aliás, eu tô indo pro meu belo apartamento, abrir a minha boa garrafa de champanhe bem geladinha. Aliás, esse que vocês serviram tava quente. Sai, cachorra. Sai, sai. Chorra safada, bagaceira. O que ela queria, hein? Nada. Não conhece? Não. Puxando assunto, metida, espaçosa que é. Júlio. Ai, gente, vambora. É quando a hora de ir embora. Não, mas peraí, vai já? Não, amanhã acontecer. Todos nós. Vamos também ir? Vambora. Gisele, vambora? Vão. Vou só chamar a Joyce. Ah, mas peraí, filha, não vai sumir de novo, hein? Luciano, olha lá, hein? Por favor, tá tarde, tá? Gente, gente, olha só. Olha só. Eu e Rubinho estamos pensando em fazer uma reunião lá em casa e ele vai cozinhar. Vocês vão virar fregueses, porque Rubinho na cozinha tira o certo. Mas eu vou logo avisando que ele é daqueles que prepara comida, serve e depois fica assim pra nossa cara. Ah, não. Pra ver se a gente gosta da comida. Não, não. Mentira. Mentira. Lembra aquele filme, o jantar da Margarete? Tudo maravilhoso, pai. Nunca tive uma festa de aniversário tão linda. Ah, teve sim, muitas, que eu me lembro. Vai descansar, vai, Constância. Tudo correu muito, muito bem. Então, com licença. Boa noite a todos. Boa noite, Constância. Dorme bem. E a Sandra, hein? Apareceu. É. Até que ela se comportou, né? Ah, aquela só o que faltava, ela plantar alguma, né? Aquela... Abusada, né? Essa menina ainda me preocupa. Bom, vamos, meu bem. Ótima ideia, Rosão. Grande festa, hein? Tchau, querido. Paisinho, eu não sei como ele ia agradecer. Sendo infeliz. Isso é tudo que eu quero, que vocês sejam felizes. Gente. Tchau. Boa noite. 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 Beijo. Papai. Em outros tempos, mesmo os fins de festa eram mais animados que essa casa. É. Em outros tempos, papai, muitas vezes todos dormiam aqui, né? É. Vamos subir, pai? Você deve estar cansado da viagem. É, um pouco. Mas agora eu vou descansar bastante. Nada como uma boa noite de sono na cama da gente, né? Eu também vou subir com meu meridinho. Tô me esperando lá em cima. Vai. Vamos. E o Tidinho, Guilherme? Esses devem ter se divertido a dessa, né? E como, mamãe, vai ser difícil tirar eles da cama, isso sim. É. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Já tá indo embora? Já. Acabou o meu plantão. E você, tá indo também ou tá chegando? Tô chegando. O Renato tá saindo. Já? Que bom! Durou menos tempo do que parecia que ia durar. É mesmo. Ele deixou os médicos loucos de tanto que querem ir embora. Quase fugiu do hospital ontem. Bom sinal, melhor assim, né? Bom, boa sorte. Vamos continuar nos vendo aqui por causa do seu pré-natal? É verdade. Muito obrigada. E bom descanso pra você. Tá bom. Tchau. Até mais. E aí, meu camarada. É. Descobriu o preço da liberdade? Grande, doutor Diogo. Vou sentir sua falta, sabia? Depois eu preciso ver o seu material da África. Por que a gente não faz uma amostra juntos, com fotos e vídeos? Uma boa ideia, não é? É. Eu acho que nós dois juntos daríamos uma bela história. Você não acha, Lívia? Se dá. Acho que vocês são meio complementares. Eu já percebi isso. É isso, Lívia. Desde quando eu me completo com homem? Bom, agora vamos ao que interessa. Você teve uma ótima evolução, Renato. Tudo indica que você vai poder voltar a andar sem problemas nenhum. Isso é, esse ao que tudo indica nos médicos é que é dose pra leão. É, mas não tem jeito. É assim mesmo. Hoje você recebeu a alta do neuro. Agora você vai pra casa, vai continuar pra fisioterapia durante todos os dias da semana.